O que o Partido Socialista defende é que, não sendo claro, neste momento em que o Presidente da República nos ouve, que há condições para garantir a aprovação de um segundo orçamento, e a ajuizar pela notícia de hoje, essas condições são cada vez mais difíceis, nomeadamente em relação ao deputado independente, acho que o mais adequado é devolver a palavra ao povo, e o povo, através do seu voto, dizer o que entende sobre toda esta situação. Aquilo que o Partido Socialista tem dito é, não prescinde nenhum dos mecanismos que tem neste momento, mas, que tem ao seu dispor, mas neste momento a palavra está do lado do Sr. Presidente da República, porquê? Porque alteraram-se as circunstâncias nas quais o Sr. Representante da República e o Sr. Presidente da República expressamente se basearam para indigitar este governo. O deputado João Bruto da Costa pretende colocar no Partido Socialista o ónus desta situação. E, se nós atentarmos bem naquilo que tem acontecido, vamos ver que a degradação política que tem acontecido na nossa região se deve aos partidos que compõem a coligação do governo. Repare, em março houve partidos que disseram que o governo não está a cumprir com os compromissos que assumiu connosco. O governo regional, a partir de março, notou-se claramente que da parte não só do governo, mas também dos partidos políticos, houve uma clara hostilização dos partidos que antes eram os seus parceiros. Aconteceu com a Iniciativa Liberal, aconteceu com o Deputado Independente, aconteceu inclusive é com o Chega. Na preparação deste plano e deste orçamento, se verificar, se tiver o cuidado de verificar, verá que o governo se limitou a fazer aquilo que é da lei, que é os partidos vão ao Palácio de Santana e dizem o que entendem. E foi diferente deste ano, porque antes não era assim. Nos anos anteriores havia um processo intenso de negociação entre os partidos que apoiavam este governo e este ano isto não aconteceu. E, portanto, vamos ser claros, o Partido Socialista não mudou a sua posição nem a sua apreciação em relação ao rumo que este governo está a imprimir à nossa região e para onde eleva, nem em relação aos documentos. O governo regional e os partidos que o suportam é que alteraram a forma como se relacionavam entre si. E isso teve uma consequência clara, que foi a degradação da situação política que se vive na região. Primeira questão, a responsabilidade de estarmos nesta situação não é do Partido Socialista, é do PSD, do CDS, PP e do PPM que entenderam, vá-se lá saber porquê, a determinada altura que haviam de hostilizar os seus antigos parceiros parlamentares. Segunda questão, segunda questão, e ainda há mais uma para esclarecer, por que razão é que este orçamento não serve? Por que razão é que estas opções que constam deste orçamento não servem? Olhe, em primeiro lugar, porque há uma degradação clara das finanças públicas regionais. Nós, entre 1 de janeiro de 2021 e 30 de junho de 2023, não são os números do Partido Socialista, são os dados do Banco de Portugal. A dívida da região aumentou mais de 900 milhões de dólares. Essa parte já foi explicada no Parlamento. Há, sim, mas é mais importante explicar aqui, porque eu não sei se todas as pessoas que nos estão a acompanhar, acompanharam o Parlamento. Em segundo lugar, há uma degradação de indicadores sociais. Depois de anos em que se melhoraram indicadores sociais como taxa de risco de pobreza, desigualdade, todos estes indicadores, de acordo com os últimos dados do Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza, a região está novamente neste triste pódio de ser a região mais pobre do país. Há uma degradação daquilo que são áreas essenciais da nossa economia. O caso do preço do leite pago ao produtor no setor leiteiro. A queda em termos de valor de pescado e do rendimento dos pescadores. A incapacidade de execução de fundos comunitários. Tudo isto são razões que levam a que este orçamento não possa, obviamente, merecer a concordância quando os resultados que estão à vista são esses. Quanto à minha pergunta? Quanto à sua pergunta, naturalmente que aquilo que teria que ser analisado é a questão que nós colocamos neste momento. Há ou não há garantias de passar um segundo orçamento? Se há garantias de passar um segundo orçamento, muito bem, vamos a isso. Se não há garantias de passar um segundo orçamento, então dê-se a voz ao povo. Devolva-se a voz ao povo. Inclusive, partidos ou deputados que votaram a favor do orçamento quinta-feira passada já admitem alterar o seu sentido de voto. Nós não estamos a falar só da incapacidade do governo de ganhar apoio para um novo segunda tentativa. Não, nós estamos a falar, inclusive, daqueles que votaram a favor já porem em questão se votam novamente a favor. Isso há ajuizar pelas notícias que há que ter. Ao não ser capaz de executar fundos comunitários, este governo penaliza a economia açoriana duas vezes. Primeiro porque há dinheiro que no quadro 21-27 tem que devolver. Não será capaz de utilizar. Isso já é, há ajuizar pelos relatórios do Conselho Económico e Social e do próprio Tribunal de Contas, e do próprio Tribunal de Contas, isto já é um dado adquirido. Mas pior, penaliza para o futuro. Porquê? Porque quando a região se sentar a discutir o próximo quadro comunitário, a partir de 2027, a primeira coisa que nos vão perguntar é quanto é que vocês executaram do quadro anterior. E essa é uma dupla penalização. Uma dupla penalização que o próprio Tribunal de Contas salienta. O deputado Bruto da Costa invoca o parceiro do Tribunal de Contas, mas o parceiro do Tribunal de Contas é aquele que diz que em 2022 houve um déficit de 413 milhões de euros. O Tribunal de Contas é aquele que diz que o Governo violou a autorização de indevidamente que tinha em mais de 130 milhões de euros. Não vá por aí porque as pessoas podem considerar isso. A questão da antecipação do fim da legislatura ou não, que é também uma teoria que o PSD e os seus aliados tentam vender, que tudo isto corresponde a uma maquinação do deputado Vasco Cordeiro para precipitar a sua carreira política. Mas você acha que se eu estivesse preocupado com a minha carreira política, eu tinha ficado três anos sentado na Assembleia com muita honra e com muito orgulho? Não ficou sempre sentado na Assembleia. Fiquei sentado. Fiquei sentado. Portanto, aquilo que é a degradação política de condições de estabilidade e de governabilidade que são evidentes. Basta reparar naquilo que aconteceu e basta reparar na diferença do comportamento que o Governo regional e os partidos que ainda o suportam têm face aos seus antigos parceiros de comunicação. Ainda há um orçamento de Estado aprovado, a região tem as suas instituições, essas instituições funcionam, ainda a semana passada comprovou-se que funcionam. Uma das principais questões de relacionamento com a República e que é a questão do relacionamento financeiro obedece a uma lei, foi reconhecido, inclusive pelo Governo Regional, que o orçamento de Estado cumpria essa lei de finanças das regiões autónomas e, portanto, desse ponto de vista, a situação decorre normalmente. Há aspectos que, obviamente, dependem de decisões, mas que o Governo ainda está em funções e, portanto, vamos aguardar até essa data para poder avaliá-las. O PS Assurge poderá ser prejudicado pela situação nacional, havendo eleições antecipadas aqui, ou não? Isso compete aos assurianos a juizar, não é? Aliás, eu acho que, e é também um dos, que eu considero ser um dos problemas, digamos assim, da argumentação do PSD e do deputado João Brito da Costa e de outros ilustres membros da bancada do PSD, é que tudo funciona em função do PS e do Vasco Cordeiro. Não há intervenção que, no princípio, no meio ou no fim, não meta ou o PS ou o Vasco Cordeiro. Acho que isso não é a parte que permite tratar de forma mais correta o que verdadeiramente interessa. Não há tempo que eu acho, não é? Não há tempo. Obrigado, senhor.